Olá pessoal, mais um vídeo aí pro canal e hoje pessoal eu vou fazer aí umas mudas de abacate, um abacate muito bom né, tirei as sementes e ganhei esse abacate de um amigo meu aí né, aí eu vou aproveitar e fazer as mudas né, daqui 5, tem 5 caroços, opa, tem 5, tem 5 caroços, aí eu vou fazer as mudas né, eu gostei muito do abacate né, vou fazer aqui com esse saquinho, aí eu vou cortar ele daqui pra dar uma acertada, é saquinho, saque de arroz, e é isso aí né, agradecer também todos os inscritos do canal, que estão nos assistindo aí desse mundão afora, é muita gente né, a gente vai falar o nome de todo mundo, e agradecer tudo mesmo né, aí eu tô indo lá no quintal, eu vou fazer lá, eu vou levar tudo preparado né, o saquinho, lá eu já tenho a terra lá preparada, aí é só encher o saquinho e plantar, era que não tiver plantado pessoal, mas a correria do dia a dia, aí eu vou plantar hoje, tô tendo um tempinho hoje, é isso aí né, pegar ali a outra tesoura, essa aqui não tá cortando nada, agora sim só um pouquinho de muda né tá vendo que eu tô fazendo as mudas do abacate aí ó, um abacate bom, eu ganhei de um amigo aí né, e eu não quero perder a sementa, eu vou fazer a muda, vou botar aqui essas embalagens aqui né, de arroz, fubá de milho, a plantar nelas, eu não tenho a embalagem, a embalagem, vou botar nessas embalagens em meio, pronto pessoal, é isso aí, já tá aqui já né, e vamos que vamos até lá, até lá no quintal, aí pessoal, pessoal, já tô aqui já né, vou plantar aí as sementes de abacate, e é isso aí gente, vou, eu tenho aqui a terra já preparada já né, já tá preparada, vou, opa, passar na peneira, tá ventando um pouco, o chapéu caiu né, e aí 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 Aí pessoal, mais uma semente aí, ó, sendo plantada. Deixe seu joinha aí, né? Se inscreva também no canal. Mais uma semente. Essa aqui é a última muda. Parece que eu fiz a terra na medida certa. Tá aí pessoal, a última semente que eu vou plantar aqui, né? Cinco muda. Essa abacata é uma abacata bom. Eu ganhei. Colega meu que me deu, né? Eu tenho um pé. Lá no quintal. Eu dei lá. Carrega bastante. Uma abacata muito boa, né? Aí eu tô fazendo aqui as mudas. E é isso aí pessoal. As mudas tá feitas, né? Vamos finalizar o vídeo. Agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.